Ai, eu não consigo passar. Ai, eu consigo passar, tá? Só tô fingindo que eu não consigo. Ai, não consigo. Não consigo. Ai, é muito apertado. Ai, galera. Ninguém veio tankar pra mim, mano. Nossa, é uma merda. Eu não saio não, mano. Não adianta tomar hit, não. É, se o suco tá no caso, eu saio na. Ele sabe que o suco tá aqui, mano. Não, ele é muito burro, mano. Mas o suco vai ficar. Ele vai ligar o poder durar. Cara, a mencione é poucas e poucas, né, mano? O quê? Puaí! Puaí! Ué! Puaí! Puaí! O que é isso? 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 Não... O que é isso? 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 O que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa play foi um monstro Ah, ela me viu passando Só que ele deixou 9-9, aí é duro Olha o Bill matando todo mundo Quase que o portão 9-9 faz mais 3 vítimas Vai pegar o portão? Hantras? Ah! 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 Tchau 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 Tchau